60 anos de história. 60 anos. 60 anos do Teatro do SESI. Quando o SESI coloca à disposição do público informações, debates, ele está estimulando a cultura, a história, o nosso desenvolvimento pessoal. É um teatro extremamente bem equipado e que faz esse trabalho contínuo há 60 anos de formação de público. E além de formação de artistas também. 60 anos de história é um peso. Tem algo de construção cultural que foi feita nesse trajeto, então é importante, é gostoso fazer parte disso. Essa acessibilidade, essa facilidade, essa oportunidade, acima de tudo, de estar aqui no SESI é extremamente gratificante. Então é muito importante, muito bacana que projetos como esse existam e continuem existindo para sempre. Estar aqui para mim faz todo sentido. Quando você tem um teatro que durante 60 anos divulga a cultura, é porque você pode acreditar numa nação melhor. É um privilégio imenso participar disso, num ano tão essencial, nessa comemoração de 60 anos. É um presente que o SESI dá para a população da cidade de São Paulo. Parabéns ao SESI!